Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar escolhendo a sua conta Google do seu telefone Caso você tenha feito alguma coisa na sua conta e ela tá bugando o seu telefone Ou enfim, você precisa excluir a sua conta do seu telefone, a conta Google específico Eu vou estar mostrando pra vocês como fazer isso pela Play Store Beleza pessoal, esse aqui é um Samsung A12, mas funciona em ofícios positivos Então vamos lá, a gente vai acessar a Play Store Vamos no iconezinho da nossa conta Poderia ter foto, mas eu creio só pra estar mostrando pra vocês Que é nesse ciclozinho ali Aqui a gente vai em gerenciar a sua conta Google Aqui em gerenciar a sua conta Google, abre essas opções aqui A gente vai vir na terceira opção, dados e privacidade Aqui vai ter várias opções, mas você vai descendo com calma Como você vai vendo, você vai vendo Que a gente tá procurando excluir a conta Google Aqui não, ó Excluir o serviço do Google, não Excluir sua conta do Google A gente clica aqui A gente aguarda um pouquinho A gente faz o login O login é João Pedro João Pedro 7951087 Vamos dar um próximo É que eles dão um aviso que se tiver alguma conta bancária atrelada a ele Pra você tá recuperando sua conta bancária Ou coisas desse tipo que você usa com importância a sua conta Google É bom você trocar esses acessos pra outra conta Porque isso vai ser perdido e quando eu apagar essa conta aqui Não tem mais volta Então Ele tá explicando aqui sobre as coisas que podem acontecer E O que que tá sendo Tipo, a minha conta Google tá atrelada ao Gmail A agenda, o YouTube O conteúdo da Play Store Mas enfim Aqui você Coloca aqui É Você reconhece que você é responsável E que você tá Tá ciente do que você Tá prestes a fazer Que eu quero excluir Permanentemente a conta Google A gente clica Já guarda um pouco Pronto Sua conta Google E todos os respectivos dados foram excluídos Pronto, pessoal Se você tava tendo algum problema com a conta Google No seu telefone Ou de modo geral Aqui agora você conseguiu excluir ela por completo Beleza, pessoal? E aí você pode tá criando outra Pra que Ela fique da maneira que você queira Beleza, pessoal? Um videozinho rápido de como tá excluindo a conta Google Espero que tenha ajudado vocês E até o próximo vídeo